O MG Record já está no ar, primeiro MG Record do mês de novembro, e a gente vai falar da continuação das manifestações em algumas cidades das regiões leste e nordeste. E em meio a essas manifestações, em Governador Valadares, uma equipe da Polícia Militar em atendimento a uma ocorrência foi barrada e um homem foi preso. Também em Valadares, uma operação conjunta realizada hoje apreendeu várias munições e uma pistola semi-automática. Algumas pessoas foram presas. Amanhã, 2 de novembro, o dia de finados, cemitérios da região organizados para receber a visita, as visitas aos jazigos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record